Vamos cantar Zé Cantor Moilé, deixa que agora é dia Pra viver de goremia e viver de cabaré E eu, pra não morrer de tristeza Me sinto na mesma mesa, mesmo sabendo quem é E eu, pra não morrer de tristeza Me sinto na mesma mesa, mesmo sabendo quem é E hoje, nós vivemos de bebida Sem consola e sem guariba, o mundo enganador Quem era eu, quem era tu, quem somos agora Companheiro de outrora, inimigo do amor Quem era eu, quem era tu, quem somos agora Companheiros de outrora, inimigos do amor Moilé, deixaste a moradia Pra viver de goremia e viver de cabaré E eu, pra não morrer de tristeza Me sinto na mesma mesa, mesmo sabendo quem é E eu, pra não morrer de tristeza Me sinto na mesma mesa, mesmo sabendo quem é E hoje, nós vivemos de bebida Sem consola e sem guariba, o mundo enganador Quem era eu, quem era tu, quem era tu, quem somos agora Companheiro de outrora, inimigo do amor Comigo! Quem era eu, quem era tu, quem somos agora Companheiros de outrora, inimigos do amor E catastrofe hourly Quem era eu, quem era tu, quem era tu, quem era tu, quem era tu, quem somos agora Vamos recordar, moçada, com João Bandeira Ao vivo pra todo o Brasil Música 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 Puxa o pole João Bandeira Ao vivo, cantando samba e recordando o passado Vamos embora Uma noite sentou-se a minha mesa E em que trago lhe dei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Como um sonho a minha vida se acabou Desde então, o rio dos meus prantos Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus maus estão tão grandes Que me partem e o coração Mais confortam, eu sei que está em minhas mãos Aliviar-me nesta amargura O amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei para esquecer O amor que surge numa mesa Que entre a espuma terá interminar E em que trago lhe dei todo o meu amor É, pessoal, vamos tomar nossa cerveja Recordando esses grandes passados Estão lindas músicas João Bandeira ao vivo Vamos simbora Canta, João Bandeira Uma noite sentou-se a minha mesa E em que trago lhe dei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Como um sonho a minha vida se acabou Desde então, o rio dos meus prantos Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus maus estão tão grandes Que me partem o coração Mais confortam, eu sei que está em minhas mãos Aliviar-me nesta amargura O amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei para esquecer Um amor que surge numa mesa E entre a espuma terá interminar Puxa o fome, João Bandeira Vamos recordar o passado com essa moçada boa Vamos simbora! Canta, João Bandeira Canta pro porvão Tenho a viola que retiro da parede Quando é noitinha para pontear Tenho a gaiola, meu canário, uma rede Sempre esticadinha pra meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de praça Que ilumina o meu pedaço de torrão Meu ranchinho ali no centro da massa Não precisa nem que acendo o lampião Sifonia do riacho da cascada Minha viola completa orquestração É João Bandeira ao vivo, moçada Cantando o samba pra toda essa moçada legal Vamos simbora! Quando a lua vem surgindo cor de prata Que ilumina o meu pedaço de torrão Meu ranchinho ali no centro da massa Não precisa nem que acendo o lampião Sifonia do riacho da cascada Minha viola completa orquestração Vamos recordar a moçada Com João Bandeira ao vivo pra todo o Brasil Tenho a viola que retiro da parede Quando é noitinha para bom dia Tenho a gaiola, meu canário, uma rede Sempre esticadinha pra meu bem sonhar Quando a lua vem surgindo cor de prata Que ilumina o meu pedaço de torrão Meu ranchinho ali no centro da massa Não precisa nem que acendo o lampião Sifonia no riacho da cascada Minha viola completa orquestração Não precisa nem que acendo o alor Vamos cantar pra esse formão maravilhoso Deixa comigo, Zé Cantor, eu sei fazer o serviço Negue o teu amor e o teu carinho Diga que você já me esqueceu Vive machucando com jeitinho Este grande amor que ainda é teu Diga que meu pranto tem covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu posto a boca molhada e a ira marcada Eu não vejo o teu Vamos nós, Zé Cantor! Eu mostro a boca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu Negue o teu amor e o teu carinho Diga que você já me esqueceu Vivo machucando com jeitinho Este grande amor que ainda é teu Diga que meu pranto tem covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que você foi minha um dia Puxa o pão em rolandeira Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu Eu mostro a boca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu Obrigado moçada! Hoje alguém pôs a nota Um disco de guardel no apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era todo passado lindo A mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago a vida pela calma Botando dentro da alma Velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom, punha, cerveja sobre a mesa Quando eu toque de novo de interesse Esta noite vai ser minha e vou passar Para eu chorar A luz do cabarelo já se apagou em mim O tango na vitrola também chegou ao fim Parece-me dizer que a noite envelheceu É hora de lembrar e de chorar Puxa o fone João Bandeira A tamponha choradeira Recordando o passado João Bandeira ao vivo Trago A vida pela calma Um tango dentro da alma Velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom, punha, cerveja sobre a mesa Quando eu toque de novo de interesse Esta noite vai ser minha e vou lançar Para eu chorar A luz do cabarelo já se apagou em mim O tango na vitrola também chegou ao fim Parece-me dizer que a noite envelheceu É hora de lembrar e de chorar Iracema Iracema Eu nunca mais esqueci de ver Iracema Coitado ao atravessar essa rua Eu falava Eu falava Para tu Chorei Chorei Eu chorei Eu chorei de dor Foi você E hoje você vive lá no céu Você vive Nós somos caçados E samba desse rito assim Nós caçamos a noite todo dia com vocês Puxo Fale 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 Puxo Música Vamos recordar moçada com João Bandeira ao vivo pra todo o Brasil Música 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 Puxo fora em João Bandeira, vamos recordar o passado pra essa moçada boa, vamos embora! Música 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 Música